A avó sempre morou junto, né, com os meus pais, meu irmão, eu nasci já com a avó dentro de casa, então a gente sempre teve essa conexão de melhores amigos aí, avó. Você é o neto preferido dela? Não. É, ela disse que sou, né, aí os netos, ela só não fala muito isso pros netos não ficarem bravos. Exatamente. É que são sete netos. São sete. Não sei se é porque eu falei que ele é meu neto preferido, aí os outros vai ficar, né, aí ele, não, amor, vocês são tudo iguais. Ele é mais novo. É igual mesmo, de coração. Ele é mais novo? Porque, sei lá, eu falo meu neto preferido. Não sei porquê, mas eu não quero confusão, mas eu tô achando que você gosta um pouquinho mais dele que dos outros. Vai levar a impressão, né? É, né, tudo bem? Ah, eu tenho sim. Porque vocês não gravam, vocês são tontos, né? Ah, vocês têm que entender, cara, que ele assumiu um protagonismo aí, gravar. Já era, né? Não dá, não dá pra competir. Não tem como competir. Aí fica difícil. Você é mais novo, mais velho, do meio. Não, eu sou... Intermediário. É, exatamente isso. Ele é meu sonor, ele foi o primeiro que nasceu, eu que cuidava dele quando a mãe dele ia trabalhar. Aí veio o outro, veio o outro e roubou o posto, né? Imagina que o japa no seu colo era ele, né? Só tem homem de neto? Não, tem mulher, tem mulher também. Três netos, mulher, né? A Sheila, a Bianca e a Dana. É, ele é três.